Eu tava com a correr atrás do nosso amor, você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz em tudo e você não mereceu, não mereceu Um beijo de um dia você faz o mesmo, me fecha essa mesa, você vai saber, você é uma caixão Eu vou te ver, eu já tive essa coragem, mas como autor, eu vou dominar Oh, DJ Samuel Ferreira, a luz desses grandes gatos